E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e falar sobre o Serasa Score 2.0 E eu tive uma grande mudança onde meu score caiu bastante Aparece direto na minha tela do Serasa Score, quando eu faço o login, que a minha nova pontuação é 724 de mil pontos Então essa pontuação ficou um pouco estranha pra mim, já que a minha pontuação era bem mais alta E o que aconteceu? Eles mudaram a versão e isso pode te assustar a princípio na hora que você entrar Então a maneira a qual eles calculam esse seu score ficou diferente e com certeza você teve uma queda Mas com o tempo ela vai voltando ao normal, ela vai crescendo Pelo menos essa é a tendência se você continuar pagando tudo corretamente Então nessa tela aparece Serasa Score 2.0, seu score está em 724 de mil e desbloqueado para consultas Mas essa opção pra você deixar bloqueado é uma opção paga, que é essa opção Lock Unlock Controle de exibição do score Então quem quiser ver seu score, se alguma empresa quiser visualizar, eles vão conseguir fazer isso abertamente Se você colocar essa opção pra poder travar, pra poder fechar, você tem uma opção onde que bloqueia isso E tem uma opção pra você descobrir sobre o Serasa Score 2.0 Onde você pode entender um pouquinho mais sobre esse score, que aparece aqui abaixo Só clicar nessa opção Nessa tela, entenda a sua saúde financeira Então mostra de novo o score E abaixo, seu score diminuiu Mostra uma carinha meio triste Seu score caiu 232 pontos Que seria algo muito ruim Normalmente no score normal Mas pra essa faixa que ele caiu Em média 96 a cada 100 pessoas com a pontuação Nessa faixa de score pagam suas contas em dia Por isso pode ser fácil conseguir crédito Então é uma opção pra você ver todas as faixas Então pra você entender um pouco mais sobre essa situação Aparecem aqui as outras faixas, no qual você não está E você pode ler pra ver em qual faixa você se encaixa nesse momento Eu estou aqui nessa melhor faixa Mas caiu bastante Já que a minha pontuação era quase no máximo E nesse local é interessante vocês verem Seu score diminuiu Então tem o histórico Nessa parte do histórico Tem uma opção pra você ver o que mudou Mas tem a versão do histórico 2.0 Onde só mostra 1 Eu não tenho outra opção De outras datas Já que começou agora e simplesmente minha pontuação caiu Se eu clico aqui em Serasa Score 2.0 Nessa faixa escolho 1.0 Que é a versão antiga Mostra que minha pontuação estava bem alta Na faixa lá de 955, 954, 951, 947, 953 e 956 Então quando eu olho aqui Subiu 3 pontos, subiu 6 pontos Bem caiu 4 pontos Mas sempre nessa variação acima de 950 Só um período aqui que estava 947 A princípio não é interessante Fica bem chato na hora que você olha Ver sua pontuação caindo drasticamente Mas eu acredito que com o tempo Isso possa voltar ao normal Então o que mudou? Impacto no seu Serasa Score Nessa atualização seu comportamento de consultas para análise de risco de crédito Impacta a pontuação Isso faz com que sua nova pontuação seja menor do que a anterior Quantidade de consultas Você foi consultado 4 vezes nos últimos 5 anos Sem considerar consultas que possam ter sido feitas por operadoras de telefonia e seguradoras E eles deixam inclusive uma dica Consultas podem indicar oferta ou busca por crédito Ou realização de novos negócios De maneira geral é positivo ter de 2 a 3 consultas no ano Demonstrando um volume saudável de atividade no mercado de crédito Poucas consultas em um longo período podem indicar pouca movimentação financeira O que gera menos informações para o cálculo do seu score Também não é ideal que você busque por crédito muitas vezes em um curto período Porque muitas consultas em poucos meses apontam mais risco de endividamento Caso isso aconteça, não se preocupe Em pouco tempo o impacto das suas consultas diminui Então aqui para quem utiliza muito cartão de crédito Acaba sendo perigoso já que esse score vai lá embaixo Já que o pessoal acaba consultando bastante E eu tive 4 consultas e eu acredito que foi praticamente tudo agora Onde eu acabei pedindo os cartões de crédito que eu mostro aqui no canal Nessa tela anterior tem 724 pontos aqui Início da versão Serasa 2.0 E entenda o que mudou Então eles mostram aqui diversas perguntas e dúvidas Que você também pode entrar e ler todas Por que essa mudança aconteceu? Por que essa mudança importa? O que é o Serasa Score? Quais as diferenças do atual com o novo Serasa Score? Essa parte aqui é interessante Que eles falam um pouquinho da diferença O novo Serasa Score representa com ainda mais exatidão Seu movimento financeiro Contribuindo para uma análise de crédito mais precisa Justa e de acordo com os parâmetros mais atuais de mercado As duas principais mudanças são Peso maior para o comportamento de pagamentos de compromissos financeiros Informados a Serasa pelo cadastro positivo Então quem fez o cadastro positivo e paga tudo em dia Tem mais possibilidade de continuar crescendo o seu score E já que essa informação é um parâmetro importante Utilizado pelas empresas que concedem crédito Inclusão de dívidas incluídas na base de dados do SPC Brasil Então se você tem alguma dívida no SPC Você vai acabar perdendo muito ponto Nessa nova opção do Serasa 2.0 Peso de cada informação na sua pontuação do Serasa Score Essa tabelinha é interessante para as pessoas ficarem de olho E saber como que isso vai influenciar na sua vida financeira Critério Histórico de dívidas Influência 26% na versão antiga Agora na versão nova ela tem 13,8% Pagamento de dívida 30,2% Agora se você pagar a dívida Vai influenciar no seu score 5,5% apenas Pagamento de crédito 13,9% Tinha um peso que era interessante 13,9% Mas nessa nova versão 43,6% Então se você deixa de pagar alguma coisa aí Com certeza seu score vai lá embaixo Já aqui você vai perder bastante pontuação aí Crédito contratado 3,6% Nessa nova 7,9% Tempo de uso de crédito 8,4% Agora 10,1% Consulta para serviço de crédito 17,4% E agora 19,3% E eles falam também inclusive que a faixa mudou Antigamente era baixo, regular, bom e muito bom Mas a pontuação era de 0 até 399 Regular de 400 a 599 Bom de 600 a 799 Que no meu seria simplesmente o bom E muito bom de 800 a 1000 E na nova faixa agora Baixo de 0 a 300 Diminui os 100 pontos aqui Regular de 301 a 500 Bom de 501 a 700 E muito bom de 701 a 1000 Então eu acabei ficando nessa faixa Nessa nova implementação do score 2.0 Se fosse a antiga com essa perda de pontuação Eu estaria aqui na bom Mas é isso aí Algumas mudanças que o Serasa Score está tendo Então só ficar de olho para poder evitar alguma dívida E eu tenho certeza que você vai conseguir aumentar o seu score E eu vou fazer nos testes aqui Se eu conseguir aumentar esse score De uma maneira rápida Eu conseguir descobrir de alguma maneira Eu mostro aqui para vocês também No mais pessoal Era isso que eu queria falar para vocês Espero que vocês tenham gostado Valeu, muito obrigado E vejo vocês no próximo vídeo Até mais Tchau